Eu entrei no crime porque minha mãe tava sem condições, tá ligado? Basta visão Olha o tormentão tapa na cara Por causa de ideia é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Dakena no ar E falar que os mandraki deu ferido na polícia Olha o tormentão tapa na cara Por causa de ideia é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Dakena no ar E falar que os mandraki deu ferido na polícia Foi no pião de vida louca Eu tô de moletom e touca Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile curto Gente não é casinha Eu só vim nas dovinha Se tromba com os coxinha Eu falo que sou MC, manoqueiro Vai velado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando autos baseado com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado Eu vou atrasar o seu primeiro Fico aqui na cinta e jacaré não fica Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é que vive nos caminhos estreitos Antes de entrar pro crime Os goxas já era suspeito Que se foda, brota aqui Mano, bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi Não imagina o que eu vi E os amigos que eu perdi Nós vivemos tipo de coisa Que só sabe quem é daqui Menor cresce revoltado Contra o estado E devido a mídia passa como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado Então que se foda Vai pro chão e passa os placas É fuga, a luz, bota De meiota Não toca, roda pras casinha do mapa Na zona lente sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Soca-me em casa Me jogo na paz e faço meu frio É um sentimento que invade pela alma de cada MC E a cada quebrada que eu passo me passa a alma dali Isso que me deixa acordado Igual fuma crack e tentar dormir Eu componho E Zé com vinho fala e não sabe o que eu vi O que eu faço é correto Até sabotagem a sorrir Faixa de casa, tô em casa Deixa os mandraki com ti Eu já subi contra as lades Que esses covardes a fugiam Apanhei pra virar homem É o sol que eu sou em pau Rau não me inove E ainda tem quem interfere Não quer me ver bem que se morde Me cuidei pra nossa 9-9 Porque sei que ela que serve Eu deve quase ser um remover Sorte que evitei várias mortes no ré Salve com os irmão Sistema vai oprimir São mais corpos no chão Mídia não tá nem aí Então quantos forem vão Derrubo meu venesse Pela paz que eu vi Mas deixei eles tenta subir Eu vim no funk sou favela Mato e morro por ela Bolado na piqueira E trajado no rádio Vim era louca na minha época Verdadeira quarentena Duvido que cê aguenta Um tiro ou um tiro Propulsão na droga Bala na boca do grita Menorzico que usa O sinto da ponto 40 Falta na missa nave Gringa aberta com uma ferramenta A vela do milagre é a chave que faz o rádio A vela do milagre é a chave que faz o rádio A vela do milagre é a chave que faz o rádio Só pra outro lugar Se eu tiver que atirar Que Deus leva meu outro pedaço Na linguagem do tráfico Este garoto é chamado de aviãozinho ou vapor Menorzico de ódio na boca trafica Pesadão de bloco e dia de plantão Camisa de time pochete na cinta Postura na fila ou pega o seu empinhão Vai bater no rádio vai subir polícia Esse mapa bate uma não erra não Bringa, tira, tira, berm, tá na mira Só de hedgehog, tá em choque, cuzão Papum, papum Droga, vende, rende mais que banco de saúde Papum, papum Polícia, prende, mente e pra eles só mais um Papum, papum Droga, vende, rende mais que banco de saúde Papum, papum Polícia, prende, mente e pra eles só mais um A lá dos madracs ou das aquinagens De meia a meia um tour na favela Onde os peixe grande aqui é os tubarão Vende entorpecente em todas as viés Pássaro sinal vermelho Quatro capangra no índio tá preto O destino aqui é só Vou pra casa da filha do Pefê No porta-mala tem um parafalo Vou de espinguirral, olha o arsenal Toma dinheiro de quem tem dinheiro E amanhã é nóis na tela do mal Olha o tormento é um tapa na cara Por causa ideia vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Olha o tormento é um tapa na cara Por causa ideia vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Em vez da bikelete Evolui em powernet O amor da modelete era só se sacar a espécie Bem vive com a periguete Que é lá do Vila Ed Gostosa do Senai Livre na interweb Então vamo pro peão Cê tá com o tubarão Vem conhecer o pacífico mas nem se perde não O carro é lindadão 3 litros por santão Só pelo silicone já sei sua intenção Famosa é da moda Daquela que os fangotam Faz vídeo com o biquinho Objeto do que posta Gostosa é famosa Daqueles que o fangota Faz vídeo com o biquinho Objeto do que posta É o DJ Paul Parem um para Viva